Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o San Andreas e vamos lá falar sobre essa série nova chamada Sweet Home, uma série coreana que tem também um, não sei se é quadrinho, se é um livro também baseado, no caso a série foi baseada nesse quadrinho, nesse livro, onde vou falar brevemente, porque são 10 episódios bem longos, não dá pra discutir muito sobre os personagens, mas vou fazer mais um resumão aqui, porque também não sou nenhum crítico de cinema, de série de nada, só toda a minha opinião básica que eu achei. Tudo começa com a história quando o Hyun-sung, que tinha perdido toda a família num acidente de carro, e ele tenta se matar, mas não conseguiu se matar, ele sofreu bullying no colégio, seu pai foi demitido, o cara é tipo de uma vida desgraçada, daí o pai, a mãe e a irmã morrem, daí fica mais desgraçada a vida dele, ele decide marcar um dia pra ele se matar, ele bota dia 25, daí ele fala assim, vou me mudar pra um lugar e lá eu me mato, um forco dentro de casa e me mato, pulo do andar, ele chega nesse lugar chamado Casa Verde, que é um conjunto habitacional, ele começa lá a vida, continuando normalmente né, e ele com a mesma intenção, só ia viver até o dia que ele tava já marcado no celular dele, no dia que ele ia se matar. Beleza, daí quando ele tá lá tranquilão, daqui a pouco ele vê uma coisa estranha do apartamento lá dele, uma mulher com umas mãos monstruosas, e ele não entende bosta nenhuma que tá acontecendo, ele fala, mas que bosta que tá acontecendo aqui né, que que essa mulher com essas mãos monstruosas aqui, daí a mulher sai lá de dentro da casa dela e ela tá comendo uns pedaços de gente, parece, sei lá o que ela tá comendo, daí ela bate na porta dele, ela tenta entrar, e na verdade o que aconteceu foi, eu não sei bem explicar o que aconteceu, não sei se nessa história lá, nesse livro que tem desse coisa, explica melhor, mas ali fica meio subentendido que não é uma doença, é uma maldição né, até eu sei que essa parte coreana, japonesa, indonésia, tem muita, toda essa parte mais de terror tem esse negócio de maldição, que você não resolve alguma coisa, que você não fez isso, que você foi malvado, que o seu pensamento foi tal, tem muita coisa dessas maldições, né, diferentes lá, que a tradição deles fala né, então, não sei explicar, mas eu sei que não é bem uma doença, é uma maldição, cada pessoa pode se transformar num monso diferente, tem um lá que tem tipo uma língua e suga toda a vida das pessoas, tem um lá que vem com um monstrão gigante e quer comer os outros pra ter proteína, né, tem um outro que parece uma aranha, tem um outro que é mais um bicho normal, que só tem garra, né, tem um que é super rápido, né, isso é uma loucura, é uma coisa mais doida uma atrás da outra, né, beleza, daí ele começa a fugir, daí ele vê umas crianças sendo atacada lá, perto que perde o pai num apartamento assim embaixo, ele decide ir lá buscar, ele busca as crianças, ajuda um outro cara lá, quer ali a cadeirante pra descer e ele acaba se juntando tudo lá no último andar do prédio, onde tá cheio de monstros, tá infestado de monstros, alguns moradores viraram monstros, né, e pra virar esse monstro, digamos assim, a pessoa tem que meio que se entregar ao desejo dela, né, ao desejo, algum desejo dela, algum desejo que ela tem muito profundo, aquele desejo mais profundo daí que vem a tal maldição, então tipo, ela tem que se entregar a algum desejo, sei lá, cada um meio que fica fascinado por esse desejo aí, que esse monstro se transforma de acordo com esse desenho, né, e acontece uma porrada de coisa, briga e morre um, morre outro e foge, e vem monstro-aranha, e vem monstro-bambam, bombada, sei lá que monstro, aqueles bichos muito estranhos, né, e derrubam um e matam o outro, daí com fogo mata, daí tem monstro que ajuda, o próprio Hyun-sun começa a virar um monstro, entre aspas, né, que ele só adquire o olho escuro, mas ele consegue meio que controlar esse ímpeto, esse desejo dele, e como ele tem o desejo de se matar, digamos que o poder do monstro dele é ser imortal, tipo, ele pode se ferir, se machucar, se quebrar, se cortar, e ele não morre, então ele é imortal, né, isso é a primeira temporada que eu tô falando, né, são 10 episódios, então eles começam meio que a usar ele pra menino de recado, ele vai e volta, busca as coisinhas e tal, ele começa porque ele é imortal, se ele passa pelos monstros, os monstros pegam ele e ele não morre, né, e aí começa a ficar meio frustrado com isso, né, mas aí vai fazendo, continua fazendo, daí, né, depois de muita treta acontecendo lá, um monte de gente morrendo, né, uma loucura, daí começa sempre a entrar uns outros personagens, cada um personagem com uma personalidade diferente, uns mais egoístas, uns menos, que não queria mais que o Hyun-sun era um monstro, aí depois eles decidem que o Hyun-sun era um monstro nenhum, que eles podiam ficar com eles, né, tudo junto, ficar tudo junto, pra ele se proteger, pra se conhecer, comer e tal, né, ele achando que ele só queria o mal dele e tal, na verdade, depois de um tempo meio que aceitaram que ele era um monstro, mas ele conseguia se controlar, ele não perdiu o controle e começava a matar as pessoas. Beleza, daí, depois de um tempo, né, de um dos personagens vai lá, descobre um exército que tá atrás de um monstro que consiga se controlar, pra fazer uma possível vacina, alguma coisa, daí, tenta voltar, essa mulher tenta voltar, é uma treta desgraçada, no final das contas, chega o pior dos monstros lá, que é o ser humano normal mesmo, né, chega um grupo lá de terroristas, posso chamar, sei lá, Deus que eu posso chamar aqueles caras, terrorista, inimigo, sei lá, Deus, como é que eu posso chamar esse maluco, que chega lá, invade o local e começa a matar as pessoas, e sequestrar, e querer estuprar, e querer comer, é uma loucuragem lá, né, um bando de loucos, no final das contas, tem um cara lá junto com eles, e um, um deles, que na verdade era um monstro disfarçado, ele mata o chefão deles lá e começa, daí começa uma matança generalizada, eles começam a matar os bandidos lá, só sobra um que foge lá, e o, e esse Jung Jung aí que era monstro, só que ele tem, digamos, um poder, não sei se dá pra botar um poder, mas ele tem um poder que ele meio que fica mais imortal, ele é imortal e consegue, tipo, invadir corpo, não sei se posso dizer que é imortal, mas tipo, ele morre, ele consegue meio que sair do corpo e invadir um outro corpo pra ficar pra ele, né, enquanto isso, tem um cara lá que é um gangster, que ele meio que é um gangster, né, e ele, é, tinha tentado sair, fugir, o Jung Su, o Jung Su protege ele, ele consegue até fugir dali, porque esse maluco aí, o Jung Jung, ele tinha, ele simplesmente falou assim, ó, Jung Su, vamos embora, nós dois, e que os humanos não podem coexistir com os monstros, daí ele fala, não quero ir e tal, daí, esse cara, eles tentam, esse cara maluco aí, esse Jung Jung aí, Jung Jung, sei lá como é o nome dele, que vira uma gosma lá, imortal, né, aí começa a atirar em todo mundo, eles conseguem derrubar ele e tal, aí o Jung Su vira um monstro definitivo, porque ele não tinha virado um monstro, ele só ficava, digamos assim, com os poderes ativados, depois ele conseguia voltar ao normal, ele vira um monstro com uma asa, né, que é metade de asa, né, e bate nesse Jung Jung, e transforma ele, ui, ui, transforma ele no amassadinho, então ele meio que fica amassado esse bicho aí na coisa, e daí dá uma parada, daí tal, Jung Su, eles vão lá, eles decidem, eles conseguem descobrir um, tipo uma passagem secreta, não vou citar muitos personagens, coisas, mas eles conseguem descobrir uma passagem secreta, eles começam a ir andando e tal, né, que eles iam bombardear a cidade estrela toda, daí esse pessoal que era humano, digamos assim, né, que já tinham perdido várias pessoas ali, eles conseguem chegar num lugar lá, e sou encontrado pelo exército lá, que tava procurando Jung Su, que é o monstro que consegue se controlar, daí, sou pego lá, vou levado pra um lugar pra eles não poderem morar e tal, né, e aí Jung Su parte no meio do exército lá, e tomou um monte de tiro deles, né, mas acabaram com ele aí morto e tal, e acaba não morrendo. Ah, e mais um detalhe, assim, no momento depois que ele, que ele voltou a Cid, que ele tinha virado aquele monspássaro e conseguiu ser trazido de volta, digamos assim, né, ele esqueceu tudo o que aconteceu, né, só lembrou do suicídio que ele queria fazer, mas o resto ele esqueceu tudo, esqueceu o que aconteceu, que tinham salvado ele, que salvou as crianças, né, ele esqueceu tudo o que tinha acontecido com ele, desde aquele momento que ele entrou naquele prédio, e aí ele vai lá, pega um monstrão e vai, começa a andar pela cidade, né, e o pessoal daquele exército com roupa preta indo atrás deles, tentando descobrir mais sobre a doença, mais sobre essa tal maldição aí, o que eles podem fazer, né, e uma das mulheres que também tava, foi atrás pra descobrir o que o marido sabia, que tinha inventado, que o marido dela foi um dos primeiros a ficar doente, então, dá atrás, é, ela se, digamos assim, se junta ao exército pra poder ir atrás do, do Junsu, que ela quer, que ele decida se vai se ajudar ou vai trazer ele a força pra ele poder fazer teste nesse, nesse bicho, se, se é que o exército vai usar isso pra salvar a humanidade, pra fazer armas novas, né, tentar mandar num, num outro personagem, carne dele pra ele poder, outra pessoa no caso, né, pra ele poder ser imortal também, meio que essa característica desses bichos, uma loucura, não, eu recomendo a ver, é um pouco confuso de entender o final, eu fiquei um pouco confuso, confesso pra você, porque no final o Junsu é capturado, né, daí aquele melequento que saiu, né, o Yunyun lá, né, tinha saído, ele consegue capturar o corpo do mafioso, pelo que eu entendi, né, não sei se posso estar errado, mas ele, tipo, ele captura o corpo do mafioso e pega o Yunsu dentro do carro que ele tava, que é um carro da polícia grandão, tipo um Hammer, tipo um, é tipo um Hammer, mais ou menos, e lá ele começa a pesquisar algumas coisas lá, então, tipo, meio que acaba ali, entendeu, pra gente não entender muito bem se realmente aquele cara é o cara, o gangster mesmo, ou é alguém que entrou no corpo dele, tipo, é o maluquinho lá da chave lá do, que tem cabeção, né, recomendo vocês a ver a série, é bem longa, são 10 episódios de 50 minutos, ou não, também, cara, não tem a sua capacidade de ver, né, porque tem gente que não vê um episódio por dia, eu já vi mais episódios por dia, recomendo vocês a ver Switch Home, a série da Netflix, recomendo vocês a ver, tirar suas conclusões, deixe aí seu comentário, e aí, tchau!